Dite a paz do Senhor para todos, queridos irmãos em Ternalte, aqui do canal Família Abençoada, Lívia e Lívia, eu sou teu irmão em Cristo e tenho o prazer de, neste momento, querido irmão, dizer para todos vocês, feliz ano novo, que este ano de 2020 venha fazer a diferença sobre a tua vida, que as promessas do Senhor sejam realizadas sobre a tua vida. O ano já se tendo, amado, muitas pessoas receberam no ano de 2019, muitas promessas, muitas profecias que foram entregas para muitas pessoas neste ano, quantas pessoas receberam profecia e revelação, dizendo que Deus estaria realizando o teu sonho neste ano. Porque, amado, quando Deus fala, Deus cumpre. Se realmente foi Deus que falou contigo, irmão, se foi Deus que falou contigo, irmão, pode crer, pode confiar, pode acreditar, mas você tem de ter certeza, irmão, que foi Deus que falou contigo, Deus amado, queridos irmãos e ouvinte aqui do canal, aqui no YouTube, você que parou aí para assistir esse vídeo, que Deus abençoa a tua vida, eu quero tirar tua dúvida neste momento. Deus amado, muitas das vezes, Deus fala que está abençoando, mas a pessoa não tem fé para tomar posse daquilo que Deus está falando, e muitas das vezes, Ele até duvida do que é entregue para Ele, começa até a murmurar, não dá atenção, não dá crédito, a palavra que sai da boca do homem de Deus, e por esse motivo Ele não recebe nada, porque Ele não crê, irmão, para tomar posse daquilo que Deus tem para nos entregar, temos que crer, porque quando cremos que é Deus falando, aquilo que está recebendo, Ele recebe na hora. Meus queridos irmãos, quantas vezes você já foi revelado? às vezes você não está nem mais crendo em revelação, tem pessoas que já chegam a dizer, eu não acredito mais em revelação, é tantas falsas promessas, falsas profecias, pessoas dizendo, Deus está falando, Deus está me revelando, e você fica aí com dúvida, será que é Deus que está falando, será que é mesmo Deus que está revelando, porque você já recebeu tanta revelação, tanta profecia, tanto recado, como você quer entender, e você já está duvidando das revelações, duvidando das profecias. Maria, meu amado, faça prova, a Bíblia Sagrada nos manda, nos fala, provai e vede como Deus é bom, temos que fazer prova com Deus, amado, não podemos também ficar recebendo qualquer profecia, não podemos estar recebendo qualquer recado, porque tem uns profetas por aí, amado, eles profetizam no ponto do ônibus, eles profetizam no banheiro, eles profetizam em qualquer lugar, tem pessoas, irmãos, que não têm visões de Deus, tem pessoas que parecem que não têm o Espírito Santo e passam a querer usar o Espírito Santo, tem pessoas que veem uma pessoa aí, porque não está com um traje decente, já começam a julgar pela aparência, mas a Bíblia diz que não devemos julgar, porque nós julgamos, somos julgados, está lá no livro de Mateus, capítulo 7, não julgueis para que não sejam julgados, então nós não podemos estar julgando, amado. Um dia uma pessoa falou para mim, aquele pastor é uma benção, aquele pastor é tão abençoado, mas eu não vejo ele orar, ele não é de oração, dá uma impressão que a pessoa convive 24 horas com aquela pessoa, dá uma impressão que aquela pessoa está ali controlando a vida daquela pessoa. Como eu posso dizer que o irmão não é de oração, se eu não convivo com o irmão? Eu não estou convivendo com o irmão, de vez em quando é que eu vejo ele, eu não posso de maneira nenhuma chegar para ele e dizer, irmão, tu não é de oração, tu não ora, eu não sei a vida dele, porque aquele que julga, meus irmãos, vejam bem, temos o exemplo na palavra de Deus, do jeito que julgamos, somos julgados. Todas as vezes, se nós apontamos um dedo para o irmão, nós temos que ver que tem quatro dedos ao nosso lado, então não devemos estar apontando, não devemos estar julgando, não. Temos que, primeiramente, meu querido irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, como a ti mesmo. Mas, voltamos ao assunto, não perdemos o foco, estava falando de revelação. Toda vez, amado, tem pessoas que é revelado em todos os cultos, todo culto àquela pessoa é revelado. Muitas das vezes, quando se entrega aquela revelação, a igreja toda já sabe para quem é aquela revelação, porque aquela pessoa está sendo revelada todos os dias, todos os cultos, e não toma uma posição. Agora, eu digo para você uma coisa, resolve isso? Resolve a pessoa que está sendo revelada e não toma uma posição? Não. Amado, a única coisa que transforma o homem, a única coisa que liberta o homem, chama-se palavra de Deus, porque a palavra é Deus. Jesus falou na tua palavra no livro de João, capítulo 8, e o verso 32. Quando o homem conhece a verdade, meu irmão, a verdade liberta. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sois livre. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família. Lembramos a você, amado, que está no canal e ainda não se inscreveu. Não perca mais tempo, se inscreva e venha adicionar o sino para receber todas as notificações aqui do canal Família Abençoada IPDA aqui no YouTube. Que Deus o abençoa. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.